Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores, acompanho por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar os nossos amigos que hoje estão acompanhando, ao vivo a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nosso amigo Fernando França, que é o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Maranhão, nosso amigo João Galberto, que é o vice-presidente da Associação do SAMU, e o nosso amigo Alfredo Menezes, tesoureiro do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Maranhão. Na última sexta-feira, eles estiveram fazendo uma manifestação pacífica, em frente ao Socorrão, para sensibilizar a sociedade, a população, as autoridades dos anseios da luta dos condutores de ambulância do Estado do Maranhão. E eles fazem referência ao PL 3553, PL 3829 e o PL 245. Mas antes de falar dos PLs, eu quero destacar que eu estive lá pessoalmente, dando apoio aos condutores de ambulância, e aqui na Assembleia eu faço mais uma vez esse registro. Meu presidente Fernando França, aqui nesta casa tem um deputado que valoriza, que respeita os condutores de ambulância. O único deputado que durante a pandemia colocou em risco a sua saúde e a sua vida, e percorreu as UPAs, hospitais, fiscalizando o governo do Estado, fiscalizando a Prefeitura para prestar um serviço público de saúde e qualidade. E eu verifiquei de perto o trabalho dos condutores de ambulância, em contato direto, próximo com o enfermo, com aquele que tinha contraído o Covid. E é por isso que o projeto 3553, 2015, regulamenta a profissão do condutor de ambulância. Precisamos valorizar e respeitar os condutores de ambulância. O PL 32, 3829, que insere o condutor de ambulância na área da saúde, e mais também a luta pelas 30 horas. Condutores de ambulância, precisam ser reconhecidos como da área de saúde. Como que você está conduzindo a ambulância? Você está dirigindo a ambulância? Conduzindo o enfermo, muitas das vezes, sem saber qual é a enfermidade, podendo também contrair a doença, colocar a sua vida em risco, e não ser considerado de prioridade e nem na área da saúde. Professor e deputado Hélio, defende os condutores de ambulância do Estado do Maranhão. Estive com vocês na sexta-feira, estou aqui na Assembleia Legislativa, e já mandamos um expediente para a Câmara e para o Senado, para os nossos representantes, 18 deputados federais, e os três senadores, para que deem prioridade aos projetos de leis que estão tramitando na Câmara e o Senado, em defesa dos condutores de ambulância do Estado do Maranhão. Condutores de ambulância do Estado do Maranhão, condutores de ambulância SAMU, do Estado e do município, contem com o apoio do professor e deputado Hélio Tudocurso, que reconhece o trabalho de vocês, que valoriza o trabalho de vocês e luta por vocês. Contem com o professor e deputado Hélio Tudocurso. Aqui vocês têm voz e vamos continuar na luta em defesa de vocês. Senhor presidente, concluir o tempo que me resta, chamar a atenção do governo do Estado do Maranhão com relação à segurança pública. Estamos só aguardando a confirmação do secretário de Segurança Pública para que possa ser ouvido pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Estamos aguardando a confirmação. Hoje teremos dois eventos, inclusive, na Segurança Pública, um na OBS 14 horas e outro às 15 horas, para tratar de segurança pública. Professor e deputado Hélio Tudocurso, na luta em defesa da segurança pública do Estado do Maranhão, segurança pública da população, mas também na luta em defesa dos policiais, civis e militares do Estado do Maranhão. Por uma promoção digna e justa, valorização salarial, nós estamos na luta em defesa dos policiais, militares e civis do Estado do Maranhão. Além disso, a nomeação de todos aprovados, na Polícia Militar e na Polícia Civil. Nomeação? Já! Nomeação? Já! Finalizando o meu tempo, só tenho 30 segundos, continuamos na coleta de assinaturas. Continuamos. Só concluir, senhor presidente. Continuamos com a coleta de assinaturas para a CPI do FerriBot. Tem muitas denúncias chegando e precisamos investigar. E é por isso que estamos coletando assinaturas para a CPI do Ferri, para verificar as causas dos problemas e, principalmente, encontrar soluções para quem usa o Ferri no Estado do Maranhão, a Baixada Maranhense, que pede socorro. Deputado Hélio, em defesa da Baixada Maranhense e na luta pela coleta de assinaturas para a CPI do Ferri. Contamos com a população, recebemos o apoio da população, e já temos 10 assinaturas, estamos caminhando para mais assinaturas para criar a CPI do Ferri, identificar as causas e os problemas possam ser solucionados no Ferri do Estado do Maranhão. Eu faço até um convite. O ex-governador Flavidino, que ainda foi assinado, que pecou a Baixada para ver como ele vai receber, sendo ovacionado pela população da Baixada Maranhense. Ele destruiu, o ex-governador Flavidino destruiu o sistema de Ferri no Estado do Maranhão. Com a sua incompetência, destruiu o sistema de Ferri do Estado do Maranhão. E é por isso que estamos coletando assinaturas para criar a CPI do Ferri e Burros.